É, fugiu da ponte. Ah, mano, na moral. Ó, eles têm que entrar nesse... Eles têm que tentar aproveitar esse third aqui, ó. Da IHC e da Best Friend, mano. Roda no meio. Não vi de qual treta que foi. Ela pegou uma da DK. A DK tava no gás. Meu Deus. Só a BMS indo pra cima da Brutal Force. Cai mais um. Só tem mais um jogador de pé de a Brutal Force. Tá conseguindo segurar bem eles que estão ali na nona colocação com possibilidade de passar em frente a região. Nossa. Hum... É agora que a INF tem que entrar nesse third ali, velho. Vou chegar aqui na parte do morro aqui, ó. Boa, TK. Vou ter mais um WTR. WTR morreu. Boa. Ah, a INF pegou. Conseguiu entrar? Que já chegou nessa safe, Fih. Vamos torcer com essa safe. Boa, podia passar a MP também, né? Eu seguro. Conseguiu chegar na safe. A questão é que tá muito congestionado ao redor. Tem que tomar cuidado com o third party. Tem que tomar cuidado com a própria Major Pride que tá chegando nas costas ali. Tinha que pegar essas eliminações na hora que eles deram a cara no gás. Ah, mano. Tem que resolver bem rápido. Porque ela fugiu novamente. Centraliza ali na Genesis. A Weibo tá pegando aquela parte ali da costa, a litoral, onde vai jogar de costas pra água. Não sei se tem como subir naquela parte, mas se tiver a Weibo, também fica grande. Ah, ele fica gostoso, já. E olha só, a gente já tá vendo Federal e Lau. Ah, lá caiu. E Lau caiu. Já caiu, já ficou pra trás. Um pouco mais difícil. Ai, velho. E roubou aqui. Não, o Mi lá do outro lado. Eu pego. Effect, caiu. Só mais um lá do MP. E-9 morreu. Vou pegar fontes de produção, hein? Hum, vamos puxar o pé de alguém da índia ainda. Não, o Raio se pegou. MP morreu. Boa, caralho. Nossa, o tabelo tá perfeito agora. Pode melhorar. Hum. É, foi o que aconteceu. Ele tentou ali fazer o zigue-zague. Não teve como. Ele queria jogar na água. Se ele chegasse na água, dava pra fugir. Mas não conseguiu o jogador da Chin Kessu. E agora a Chin Kessu vai ter só os dois jogadores de pé. O Reyes e o outro que eu não consigo ver. Estão ali tentando nadar, tentando chegar. Mas o gás também já tá chegando nas costas. E esse gás tá muito forte, ó. Quem ficou pra trás foi o Arthur Zin. Ele não tem que... Pega aqui, Arthur. Vai ter que fazer isso mesmo, ó. Conseguiu... Ah, vou roubar aqui ainda. Não vai conseguir a iluminação mais forte. Tem que morrer, ó. Tinha que socar, então, na sétima com a colocação. Tá bom, fez quatro pontos. E olha só, cara. E olha a Hulk. Olha a Hulk. A Hulk vem ali. Ah, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Nossa, mas a gente tá num... Um sofrimento ali. Não sai mais dali, não. Morreu, já. Perceba o que aconteceu. O A e mão era o único que era posicionado. A Genesis se preocupou tanto com a costa. Que eles vão amar com a marcação tão forte. Fizeram pra vivo. Dá pra rodar um kit. Bom trabalho, Genesis. É, bom trabalho. Não quis fazer o avanço. Demorou a fazer o avanço. A própria Hulk também não fez o avanço. Quer dizer, a Genesis não precisava fazer o avanço. A Hulk não quis avançar. Agora o Able tomou a frente. Agora o Influence Rage já garante aí no top 5. Só o Federal de pé. Vamos ver se ele vai tentar garantir na base do kit. Eu não sei quantos kits eles... Ah, tem um cara marcando. Ele chega, ele chega, ele chega, ele chega, ele chega, ele chega. Ah, chegou. Nossa. Ah, filha da puta, velho. O Ismael, viu? Eu jurava que ia dar bom. 7 pontos. Ok. Top 5, 4 milhações. É, melhor do que... Ontem. É, e a Oi tá viva, hein? Vai encher o saquinho de quem tá no top 3. Então, já é aí um bom sinal. Digamos assim, pixel do Rami cravado. No jogador da UB, eles não têm informação do posicionamento dele. Ele tem um motivo, eu acredito, pra estar esperando, talvez, uma aproximação da equipe... Ele não tá safe, pô. Se ele não ficar alguém, ele vai se fazer mais que isso. Calma, uma tranquilidade, uma paz de espírito. Tu tem que ir junto com a safe, cara. Caralho, Radão. Eu acho que ele se tocou depois, que é o patrocinador. O celular travou ele. Puta que pariu. Fala, maldão do celular. Então, vamos ver. Já começa a tomar gás. Ele vai... O produção deve ter falado. Radão, você tá maluco? Eles estão cuidando da Uebo. E ele tá ali, aproximadinho, quietinho. Meu Deus. Noooosssss. O DMR conseguiu tancar ainda, velho. Ai, meu Deus. Pera, ele matou... Foi o cara da Hulk que matou o Ebo, pô. Ah, o Ebo morreu pro defunto, mano. Primeira, o Winner, o Winner, o Gênesis, lá nessa Sun Rock, Fê. Tá lá, então. É. É. Ah, que bom. GG Gondeyera, velho. E a Gênesis, que não foi boba nem nada...